O Brasil assinou da manhã de hoje o tratado sobre a proibição de armas nucleares durante a 72ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O acordo impede que os Estados-membros desenvolvam, testem, produzam, adquiram, tenham ou estoquem armas nucleares ou qualquer outro dispositivo nuclear explosivo. Re-evingorate global efforts to achieve it. Today, we rightfully celebrate a milestone. Now we must continue along the hard road towards the elimination of nuclear arsenals. Hoy, todas y todos nosotros podemos mirar a los ojos a nuestros hijos para decirles que esta mañana, en la sede de las Naciones Unidas, la mayoría de los miembros de la comunidad internacional ha actuado con determinación para expresar nuestro más profundo compromiso ético moral, político y jurídico, para que nunca más, nunca más, ningún ser humano y ninguna sociedad sea víctima del sufrimiento indescriptible de las armas nucleares. The treaty alone will not make nuclear weapons disappear overnight, but it delegitimizes their role in the worlds today and provides a strong distinctive disincentive for their proliferation. The treaty signals to all that any development, modernizing, testing, threat or plan to use nuclear weapons by anyone is unacceptable. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I now declare the treaty on the prohibition of nuclear weapons open for signature. O presidente Michel Temer foi o primeiro a assinar o documento, seguido por líderes de mais de 40 países. A conferência sobre o tratado aconteceu em março deste ano, tendo sido proposta pelo Brasil, África do Sul, Áustria, Irlanda, México e Nigéria. O dietary coisaدي é uma pessoa que consomemos.